A Polícia Rodoviária Federal vem realizando diversas apreensões de cargas irregulares Só nas últimas semanas foram apreendidas seis cargas de cerveja sem nota fiscal E não para por aí, também teve apreensão de drogas e de madeira nativa A PRF tem trabalhado, intensificado o policiamento orientado por ações de inteligência E aí a gente direciona a atividade de fim para os veículos que tem maior probabilidade de estarem envolvidos em ilícitos E aí nos últimos dias foram seis cargas de cerveja flagradas sem a documentação fiscal adequada para o transporte desse tipo de mercadoria De acordo com o chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal Esse alto número de apreensões também é resultado do trabalho integrado que vem sendo desenvolvido com outros órgãos Os trabalhos da polícia em inúmeras oportunidades são realizados em parceria com outras agências de segurança pública A Cefaz no que tange aos crimes fiscais, fazendários O ICMB, o IBAMA nos crimes ambientais A Polícia Militar em algumas ocorrências de natureza criminal E a Polícia Judiciária, a Polícia Civil também em outros trabalhos E a Secretaria de Estado da Fazenda também vem trabalhando em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal Para inibir este tipo de crime A Secretaria da Fazenda é chamada após uma abordagem, identificação de uma mercadoria transportada Sem documento fiscal ou com documento fiscal em idone Ou seja, que não é hábil para a operação A Cefaz é chamada para verificar, constatar Que essa mercadoria de fato está irregular Apurar o quanto um devido, ou seja, verificar a quantidade da mercadoria transportada sem documento fiscal Apurar a base de cálculo E aí sim, lavrar o alto de infração com a cobrança do imposto e multa O transporte de material ilegal traz prejuízos para o Estado E consequentemente para a população O Estado deixa de arrecadar quando a polícia não trabalha nesse sentido Está existindo uma perda de arrecadação Porque esse consumo é local, o consumo é daqui E mais, o que é mais grave Gera concorrência desleal com o empresário sério capixaba Que paga os seus tributos e que trabalha de forma correta Sabemos que os danos à sociedade são consideráveis Ainda mais se a gente levar em conta Esse período que estamos vivendo de pandemia Em que a sociedade capixaba, destinatária dos recursos públicos Ela não pode se ver prejudicada na utilização desses recursos Principalmente nesse momento na área de saúde Então o trabalho também tem fins de arrecadação Para amenizar essas perdas Em que a sociedade capixaba pode sofrer